Boa noite! Eu vou contar um segredo pra quem tá assistindo na TV É a mesma plateia do Amin Filma aqui o careca, tava na plateia do Amin Aqui o viado Não é que eles são muito fãs e vem toda semana assistir É o mesmo show, eles vieram e a gente finge que é um outro show O nosso convidado perdeu 99 quilos Recebam no palco, diretamente do brejo MC Sapão! Esse é MC Sapão, sempre sorridente porque é amigo do Kata E com as redes sociais, como é que elas estão? Porque você é um cara que faz muito sucesso no YouTube, certo? É, eu tenho alguns acessos, né? Podia falar um pouquinho mais sobre isso, mas... Quanto cedo você emagreceu? 56 56? Foi na bariátrica? Não Foi fazendo o quê? Pô Uma p*** de querrada Vamos abrir suas redes sociais, Sapão? Porque o Sapão... Ó, troquei uma ideia com o Sapão lá em cima, ele falou assim... Pelo amor de Deus, velho, cuidado com o que você vai fazer Quem é o doutor Rainer? Tô médico Puta o médico Doutor, acho que engordei Ele é o cara responsável pra me afinar Preciso de sua ajuda Coisa de 3, 4 quilos a mais Preciso perder até amanhã Amanhã faço o ensaio G Magazine Aquele papinho que tu falou lá Não, não vou te f*** não Não, p*** Falei que não, mas não tô te f*** não Vou te esperar lá fora, mano DJ Marlboro Ok, boa viagem Essa aí foi feita pra você de encomenda Vamos ver Não, música... Tá vendo uma composição, os caras mandam Cara, se eu fosse a Anitta Eu acharia bom Mas como sou melhor que ela, achei ótimo Rafael... Táxi, agora eu vou É o maluco do táxi Estou saindo do Parque Birapuera Mas ele é do Rio, mano E já estou em Madureira No Rio de Janeiro Chicão Tatu Sampa Chicão, quero uma tattoo nova Vamos ver uma tattoo pro sapão fazer Desenho de piroca Vamos ver Relaxa, mano É, fica aqui, ó Valeu, galera Fica com Deus aí Uma boa noite Não dá risada O que é isso, mano? Eu queria tatuar isso Em homenagem ao meu filho Que viu esse desenho Ele falou Pai Faz no ombro Rola Rafael está ligando Vamos atender Fala, Rafael Fala E aí, beleza? Oi, quem levanta? O sapão Sapão? É, não Vou desafiar você Dançar Fala, Rafael, beleza? Tudo bem, Rafael? Aqui quem está falando é Carlos Tudo bem? Estou com o sapão aqui Fala aqui, sapão E aí, Rafa? Sequestrei ele, irmão A parada é o seguinte Eu preciso de 4 mil reais E eu devolvo o sapão 4 mil? 4 mil reais E eu devolvo o sapão em Madureira Tô ouvindo nada Tô ouvindo nada, né? Você não vai ouvir nada Quando eu cortar tua orelha, filha da p*** Se ligou Aí ficou com p*** cagaço Fala por aqui Me pega em Madureira Daqui a meia hora Ah, preciso te mostrar um negócio Minha tatu nova Tyson do Bronx Se liga na minha nova tatu O que você acha maneiro, cara? O que você achou? Cara, eu não tatuaria Eu não acho legal, não Fala o que você achou Fala você Curtiu minha tatu? Foi pensando em tu Vamos gravar quando? Pode sábado? Fechei a agenda pra você Fiz uma tatu Que ótimo O ensaio da Gemagazine Já sei o que eu vou mandar pra ele, véio Mandar o Amin Quero ficar assim Horrível Careca ou magro? Quero ficar careca Me ajuda Eu vou fazer um negócio Que você vai ficar mó feliz, véio Roberto Carlos Cadê o cara, o teu empresário? Ele vai ter que me dar um dinheiro Esse bagulho aí Vai mesmo, Roberto Carlos Vou fazer um negócio Que você vai ser teu... Cara, eu quero que dê mídia Mídia ou processo? Os dois Aí é pra produtora aí Se vira aí Pagou do... Carregar fotos Muito honrado Acabo de receber a notícia Em primeira mão Que eu nunca mais vou querer gravar Que fui chamado Nunca quis, né? Agora não vai querer mesmo Com o Rei Roberto No próximo especial De fim de ano Família Nem sei se é isso que chama a galera Compartilhem Essa minha alegria É pior que eu falo família mesmo Tô arrombado, cara Muito feliz Vamos cantar detalhes Vê se aguenta cantar detalhes Canta aí Eu não sei Porque às vezes ele vê e fala Tá aí, vou chamar o sapão Ainda manda um chupa Anitta Porque ela não vai Chupa Anitta Chupa Biel Chupa Andréa Bocelli A galera ficou feliz Esperando ansiosamente o Natal Você e a Rena Parabéns Vou ao vivo Não tem convites Vou com a minha avó Vou pegar ela DJ Renan DJ Tá aí Sim Tá aí Você sempre Meu herói Quem que você mata Boa noite Cara, é muito educado Seguinte Estou escrevendo Uma canção nova E preciso de rima É chato pra caralho Você vai fazer isso Eu quero Comer brócolis Brócolis é vida Não quero mais x-burguer Termine a rima Não, eu virei um MC de merda Espera aí que o DJ Renan mandou Mandou a melodia Ó Eu quero comer brócolis Brócolis é vida Não quero mais x-burguer Não vejo a minha f*** Palmas pro MC Sapão O cara cantou a música, Sapão Isso Termina aqui cantando o melô do brócolis Porra nenhuma Obrigado Pânico Obrigado Platéia Valeu Brasil Tchau Valeu